Esperidião, por que nós devemos votar em você? O que você tem de diferente em relação aos outros candidatos para nos oferecer? Olha, doutora Brenda, eu estou me preparando para essa missão há mais de 20 anos. Eu fui o vereador que mais fez projetos de lei da história de Pompel. Quando eu fui presidente da Câmara, nós destinamos o dinheiro que a gente economizou para construir o prédio da Unimontes. E as coisas particulares minhas, eu sempre as administrei com a razão e com o coração e as fiz crescer. Sempre cumpri meus compromissos. Na minha vida pública, como servidor público e como vereador, eu sempre deixei tudo bem feito. Como servidor público, chefe da perícia em Bônus Paço, na regional de Bônus Paço, sempre trabalhei com muito afim. E essa experiência eu quero trazer para administrar Pompel. Uma administração justa, em pessoal, com servidores e secretários, cargos de confiança, que serão escolhidos pela competência e não pelo compadrio. Porque a minha campanha é uma campanha solo. Eu não tenho cacique político me apoiando, não tenho colonel me apoiando, não tenho grandes empresários me apoiando. Então, quer dizer, eu não tenho obrigação de atender aos interesses dessas pessoas. A minha obrigação é atender o povo de Pompel que vai me eleger. Essa é a minha diferença dos outros candidatos.